Música Fala aí gurizada, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai sair pra dar uma volta Deixa eu chegar aqui no estúdio Pra fazer o primeiro voo com esse carinha aqui O DJI 2S Que na verdade eu já fiz o unboxing dele O videozinho tá aqui no canal, vou deixar um cardzinho pra vocês Só que eu ainda não voei Eu ainda não pude aproveitar ali as maravilhas Do sensor de uma polegada dele Nós vamos fazer isso aí agora Aqui estão os radinhos, vocês vejam que é exatamente o mesmo rádio Do Air 2, do DJI Mini 2 também Mas eu sei que esse aqui é o dele Porque ele ainda tá com lacrezinho aqui embaixo Na porta USB, depois eu vou ter que colocar uma etiquetinha Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês aqui a casa Vocês estão acostumados a ver esse estúdio bonito Chique, cheio de drones Aqui fica o banheiro Não precisa mostrar ele, vocês acham que não tem curiosidade de ver o banheiro Aqui ficam as tralhas Olha só, aqui onde eu coloco tudo que eu tenho Olha lá, a asa do stick Aqui fica o stick também Deixa eu largar esse drone aqui Antes que eu faça merda Só um pouquinho, colocar ele aqui Mas aqui tem um monte de coisa Lá tá o talão GT Ali tá a zinha que voa por uma hora Tá escuro porque essa luz aqui queimou Peço desculpas pra vocês Aqui tem algumas coisas A Ender tá lá também Vou pegar aqui já o capacete Que a gente vai precisar dele E aqui é a nossa sala Olha aí Aqui eu fico vendo meus youtubers Aqui tá o Lucas Inutilismo E é tudo meio rústico assim Tudo meio praiano mesmo E aqui então Vamos colocar ele na bolsinha Só que a gente não vai voar aqui na frente Vocês já conhecem aqui a frente de casa A gente vai voar lá na Barra da Lagoa E daí a gente vai precisar De um transporte E pessoal, queria só dar uma paradinha Pra avisar que a E-Motors Disponibilizou um cupom Com 20% de desconto Pros três primeiros que comprarem Um patinete de alta performance Ou então a Bike Outsider Beleza? Corre lá que barbada sim Nem na Black Friday O cupom tá aqui embaixo na descrição Então vou colocar esse patinete lá na frente Colocar o meu capacete Aliás eu tenho que pegar aqui O meu bonsai e colocar na rua também Olha a Pucca Oi Pucca Tudo bom? Vou colocar aqui Agora sim Então fechou pessoal Não precisa de máscara Porque a gente tem dizeira Então vamos lá aproveitar o passeio Já que onde eu tô é a praia mole Olha lá Paraíso dos surfistas de Santa Catarina Um dos né Tem vários outros E ali eu não sei Como Florianópolis é uma ilha Eu acho que fizeram um furo no casco E a ilha tá fudendo E aí no meio do caminho eu lembrei que por aqui tinha um mirante Então resolvi dar uma parada para mostrar para vocês o quanto a gente já subiu de morro E como a lagoa é bonita Inclusive dá para ver até o nosso ponto de partida Olha lá E pessoal Isso aí então Foi só uma paradinha rápida E agora então de volta para a estrada Aqui pessoal Aqui é o início do canal da lagoa Vocês estão vendo que tem uma estradinha que leva para alguns restaurantes ali Mas esse canal vai ali da lagoa Eu vou subir com o drone agora para mostrar para vocês E ele vai até o mar lá O ventinho está um pouco forte Mas não é qualquer drone Então vamos botar para cima O ventinho está um pouco forte Na minha opinião Esse aqui é um dos bairros mais bonitos de Florianópolis Mas agora que vocês já conhecem aqui o início do canal Agora nós vamos lá para a barra da lagoa Para vocês conhecerem o fim do canal Que deságua no mar E aí E aí E aí Chegamos aqui então pessoal Ali é o mar Aqui está o canal Com a correnteza E aqui tem essa maravilhosa enseada Que parece saída de algum filme Que eu acho muito bonita E uma coisa que eu queria comentar com vocês É sobre esse cara aqui Às vezes quando tu fala em patinete As pessoas têm um preconceito com o termo O termo correto seria scooter Que aqui é traduzido como patinete Mas vocês viram a facilidade Que é andar no trânsito com esse negócio aí Os patinetes mais simples Eles têm uma velocidade bem inferior Então acaba sendo difícil Tu andar no trânsito Porque tu acaba atrapalhando os carros Tem lugares que tu não consegue passar E é por isso que eu bato na tecla Que nesse caso aqui Tu tem um equipamento de um outro nível Que serve como um transporte de fato Sem contar que é o contrário de um carro Se eu quiser eu posso subir lá Passar por cima desse viaduto com ele E continuar meu passeio lá pelas trilhas também Já que agora Não sei se vocês repararam Eu coloquei um pneuzinho off-road nele Então facilitou bastante as coisas E aí então Agora que a gente já conversou Vamos lá pra beirinha da praia Pra ver como é que é lá Olha só esse paraíso aí Água bem verdinha Olha ali Não sei se dá pra ver os peixinhos O foco tá errado, né? So we could drive away You'll hear me say Everything is gonna be okay I don't need nobody else Loves up to you Trying to stop me But I'm under your spell Can't help myself You know too well I need you close Can't help myself E aí depois de toda essa aventura E já de volta à beira da lagoa Nada mais justo do que dar uma parada Para recarregar as energias Pessoal, muito obrigado Para quem assistiu até aqui Foi bem trabalhoso Montar esse vídeo Escolher imagens Músicas Enfim Desculpem pelas falhas Como eu não tenho uma GoPro Então eu acabei tendo que usar Bastante o celular E também uma Runcam 5 Que eu tinha por aqui E isso não facilita em nada As coisas na hora da edição E aliás Por falar em edição Espero que vocês também Não reparem muito Nos erros de colorização dos vídeos Eu nunca tinha feito isso Então a tendência É que com o tempo Vai melhorando Tá beleza pessoal É isso aí então E nos vemos no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau